Hey, 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 Radar entrando no ar pela TVE, hoje com dois projetos convidados para fazer um som por aqui. O Tiro Ágil e também o É de Bailão ao Léo. Quem chega também por aqui é meu parceiro Carlinhos Carneiro e vai contar um pouco sobre o lançamento do novo disco da Bideobaldi. Não é louco de perder esse programa de Meu Deus e a gente começa o programa de hoje com Ed Leines e também o Léo Aprato. Vamos curtir É de Bailão ao Léo. É bom e vale a pena Mesmo que ela não te dê bola, trate bem sua pequena Tem que se estar preparado o tempo todo nessa vida Não me importa o tamanho, a espessura nem a medida Às vezes o amor é pra vida inteira Às vezes o humor de manhã não é brincadeira A gente sempre acaba bebendo Demais, aquela velha fantasia A gente sempre acaba sofrendo Demais, sem lembrar daquele dia Baby, nosso plano funcionou Cantamos lenha no mato, capçamos a lagoa E no ato acendemos uma fogueira Que até hoje queima, queima, queima No coração de quem lembra A gente sempre acaba bebendo Demais, aquela velha fantasia A gente sempre acaba sofrendo Demais, sem lembrar daquele dia Baby, nosso plano funcionou Baby, nosso plano funcionou Cantamos lenha no mato, travessamos a lagoa E no ato acendemos uma fogueira Que até hoje queima, queima, queima No coração de quem lembra A gente sempre acaba bebendo Demais, aquela velha fantasia A gente sempre acaba sofrendo Demais, sem lembrar daquele dia A gente sempre acaba bebendo Demais, aquela velha fantasia A gente sempre acaba sofrendo Demais, sem lembrar daquele dia Bom, bom Bom, bom, bom Bom, bom Bom, bom O queima, 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 queimo Sem lembrar daquele dia A gente sempre acaba bebendo Demais, bebendo Demais, aquela velha fantasia A gente sempre acaba sofrendo Demais, sem lembrar daquele dia Tá aí, esse é o Ed Bailão ao Léo Daqui a pouco eu troco uma ideia com os guris pra saber mais sobre esse projeto E agora eu tô recebendo a minha colega, a linda Fernanda Fel Que tá aqui hoje, vai trazer pra gente agora aqui as novidades E as notícias que a gente vai curtir essa semana aqui no Radar Tudo bom, Fê? Tudo bem, estamos melhorando, né? Estamos melhorando semana passada E como tu tá bonita hoje, agora já deu uma melhoradinha Só essa semana, primeiro deixa eu divulgar pra vocês uma agenda Amanhã vai estar acontecendo um encontro lá no Estúdio Iqê Com a Babi Souza do Movimento Vamos Juntas Eu vou passar lá pra conversar com ela Em breve vocês devem assistir essa matéria aqui no Radar Mas vale a divulgação, vale participar, vale assistir o que a Babi tem pra falar E as inscrições ainda estão abertas pra esse curso Quem quiser participar é só mandar um e-mail Pro e-mail cursos arroba Deixa eu ver Estúdioq.cc Super fácil, gente O movimento fala sobre feminismo, sobre defesa da mulher Sobre caminhar juntas, sobre se defender, sobre se ajudar Acho que vale a pena todo mundo conferir Mas essa semana também a gente fala sobre uma peça Sassá muito legal Que tá acontecendo com o pessoal ali, os estudantes da URGS Que é qual a diferença entre o charme e o funk Pô, tinha uma música Qual a diferença entre o charme e o funk Que é essa música Automático já vai o movimento assim Exatamente Essa é a ideia São jovens aqui da URGS Que tão fazendo essa peça E eles contam um pouco da realidade dos jovens negros na sociedade As experiências, falam também da cultura negra Eu fui lá conferir o ensaio deles Está muito legal também Essa semana também tem uma entrevista com o Benegão Que em breve estará aqui em Porto Alegre No dia 5 de novembro no Bar Opinião Com um novo show que vale a pena conferir Mas hoje é dia de falar de games aqui no Radar O pessoal da Kiris Game Studio Tá há 8 anos no mercado Mas esse ano eles lançaram o primeiro game independente Que tá um baita de um sucesso Que vocês conferem agora aqui no Radar Todo mundo concentrado e focado na criação de jogos originais Essa é a equipe da Kiris Game Studio Que este ano lançou o primeiro jogo independente Eu costumo dizer que a Kiris é uma empresa que nasceu A partir de um business, não a partir de um jogo Tem duas maneiras de estúdios de desenvolvimento surgirem Geralmente a maioria dos estúdios de desenvolvimento mais independentes Eles nascem em função de uma demanda de um jogo Eles fazem um jogo e daí as coisas começam a acontecer E é preciso que se crie a empresa A gente nasceu no oposto disso A gente nasce como um business A gente estabiliza essa operação A gente financia esse business Cresce a empresa Pra daí então começar a fazer os jogos próprios E isso levou 6, 7 anos E somente no oitavo ano a gente começou a fazer o nosso primeiro jogo 100% independente Então é um processo, na verdade é um processo de aprendizado, ciclos pequenos A gente foi aprendendo de maneira financiada, digamos assim Porque outras empresas fizeram jogos com a gente, nos pagando pra isso Então a gente foi adquirindo experiência e foi aprendendo com isso Até chegar no nosso próprio, que foi Horizon Chase O jogo tem conquistado jovens jogadores Mas também a galera que curtiu games de corrida Lá nos anos 80 e 90 A ideia partiu de refazer um gênero antigo de jogos Refazer um jogo de corrida mais clássico, mais arcade Como a gente costumava jogar quando a gente era criança e adolescente Na década de 80, 90 Que foi um gênero que pegou bastante aqui no Brasil Bastante gente jogou os jogos que são referência pra gente Top Gear, Outer Run E a gente queria fazer um novo nesse estilo Uma coisa moderna, bonita, mas com essa pegada clássica O projeto leva os jogadores para 50 pistas que passam por 30 países Para os jogadores mais antigos, a nostalgia aumenta ao escutar a trilha sonora A trilha sonora, o Hamilton e o Israel foram atrás do compositor da trilha sonora desses jogos antigos O Barry Litch Ele fez trilha sonora para jogos nos anos 80 e 90 e tal E ficou muito emocionado de trabalhar num jogo de agora que tem essa mesma pegada Então eu acho que a gente conseguiu capturar bem o espírito Até indo atrás do sujeito que estava lá na época Revisitar o estilo tem trazido diversão para os mais fanáticos E satisfação para as mentes criativas que estão por trás da produção Tem sido uma experiência muito bacana, em especial porque é um jogo que todo mundo entendeu o que a gente quis passar É um jogo que remonta toda uma época passada, no final da década de 80, início dos anos 90 principalmente Teve toda uma série de jogos de corrida que fizeram muito sucesso Então a gente quis resgatar isso Mas de maneira moderna, contemporânea, entregamos isso para o mercado O pessoal gostou muito e tem sido bastante recompensador para a gente O jogo fez maior sucesso de crítica principalmente, de público também está fazendo Tem um dado interessante, ele se pagou na primeira semana de divulgação Então a gente está realmente conseguindo chegar lá onde a gente estava pretendendo com esse jogo O que é o caminho que eu não me fez bem me deu um sinal Mas não esqueça do olhar ofuscante O quanto aquela noite valeu pra entender que com você Achei o tom pra te dizer O quanto aquela noite valeu pra entender que com você Eu só perco minha paz Não sei quem leva ou quem traz Já perdi a voz no caminho Também me fez bem me deu um sinal Mas não esqueça do olhar ofuscante Caralmente o teu cabelo astral Achei o tom pra te dizer O quanto aquela noite valeu pra entender que com você Eu achei o tom pra te dizer Eu achei o tom pra te dizer O quanto aquela noite valeu pra entender que com você Eu só perco minha paz Não sei quem leva ou quem traz Não sei quem leva ou quem traz Já perdi a voz no caminho Eu não me fiz bem me deu um sinal Mas não esqueça do olhar ofuscante Tá aí então Esse é o Ed Bailão ao Léo Na volta do intervalo A gente segue com os meninos aqui E também a gente recebe o músico Diro Ajo Responsável por fazer os shows de abertura De lançamento do novo disco da Bidel Balde No Teatro São Pedro Fica por aqui que o radar tá bom demais E a gente já volta Solidão que não cura Pura loucura E aí E aí E aí Tchau. 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 Tá aí, esse é o Beatbox, reggaeton de Uruajo. Daqui a pouco eu troco uma ideia. Meu parceiro Oliveira, cara, tá aqui. O nome artístico dele é de Uruajo. Mas antes eu quero conversar com essa galera que tá aqui desde o início do programa. Léo Aprato também, o Ed Lani. Beleza, galera? Beleza, beleza, beleza. Já são músicos, já têm carreira solo. Resolveram unir, como diz a minha mãe e meu pai, o Nilson Mijado. Pra fazer esse trabalho. Ed Bailão ao Léo. Como é que nasceu essa ideia, cara? Cara, na realidade, eu e o Ed, a gente é amigo já há alguns anos. E por toda a parceria, a gente foi sempre se encontrando pra fazer som. Aquela coisa, tomar cerveja, tocar, tomar chimarrão, tocar, conversar e tocar. E a gente ia sempre compondo. Tanto ele quanto eu, a gente compõe bastante. E aí, nesses encontros, a gente foi também tocando música de outras pessoas. Músicas que nos identificavam, que se relacionavam com a nossa história. Ele é do interior, eu sou do interior. Então tem toda uma coisa... De onde tu é, Léo? Eu sou de Rosário do Sul. E o Ed tá aqui. Ed tá aqui? É longe, hein, cara? É longe, é longe uruguaiana. De Rosário também, Ed tá aqui também. Então, cara, é nesse clima aí, entendeu? E a gente foi fazendo. E aí a gente pegou música, como a gente diz, música de nego véio, assim, a gente gosta. A gente toca no bailão, a gente bota João Nogueira, Angela Rohrô. Porra, o pessoal aqui... Tem um estilo, assim, que vocês vão mais pra aquele lado, assim. Qual é a praia que vocês viajam mais? Cara, meio natural, assim, tipo... Nunca a gente foi pra uma coisa tão pensada, logicamente, assim. Mas, tipo, o João Nogueira, ah, porque, tipo, a gente descobriu que os dois gostavam disso um dia lá, escutando uns discos na casa do Léo. Ah, que legal, mas eu também curto. Aí várias outras coisas, assim. Mas assim, cara, não, não tem... Coisa de letra também. É, acho que muito de letra, assim, que o negócio identifica, assim. Agora tá rolando uns sambas, assim, a gente tá começando a reinterpretar uns tonsé e tal. E aí, vai por aí. Vai do que a gente acha que rola, que flui, assim. E na rua? Vocês têm a pilha de tocar na rua também. O que a galera curte mais na rua, assim? Ah, na rua é complicado. Cara, a gente tem tocado bastante as nossas músicas na rua mesmo, velho. A gente faz o mesmo baile, assim, o mesmo que a gente apresenta em bar ou em algum lugar, né, num lugar, a gente apresenta na rua. A gente apresenta no mesmo trabalho. Porque a gente conseguiu, o Ed descolou uma equipa, assim, um equipamento menor que a gente pode carregar. Então isso facilitou pra gente ir pra rua. E o que... No início, em 2014, quando a gente fez o Ed bailão, a gente ainda não tocava na rua. A gente começou a tocar agora esse ano. Então tá sendo um negócio novo. O Ed já trabalhou mais na rua, eu não. Então tá sendo um negócio muito novo, assim. O que eu tô achando mais massa é a receptividade, assim. Principalmente das crianças, assim, que eu trouxe muito espontâneo. E, cara, isso é o que justifica mais essa... Tá muito legal esse negócio de trabalhar na rua. Legal. E a carreira solo de cada um? Tu, Léo? O que que tu tá fazendo? O que que tu tá aprontando? Eu tô aprontando pouca coisa, cara. O meu disco já tá atrasado faz uns dois anos, cara. Então... Então, talvez atrase algum tempo que eu não sei dizer quanto mais. Mas eu tô com uma música minha, o Artigo 5º, que saiu agora no disco do Ian Ramil. É uma parceria que eu tenho muito orgulho. O Ian produziu um disco teu já? Produzi um EP. Eu tenho um EP que foi lançado em 2012, com quatro músicas. O Ian, ele é parceiro em duas músicas, em Descolorio e em Graças. E também fez a produção. E o Ed? Mais ou menos o mesmo caminho, assim. Porque falta duas canções pra acabar. O meu primeiro disco, que também já tá uma lenda já. E aí vai rolar um Catarse. Eu não sei se pra esse fim do ano, pro começo do ano que vem, pra pensar de lançamento. Esse é o plano, assim, daí. Lançar ele pro começo do ano que vem. Legal. Tu tocava com a Bandinha de Dadoa também, né? Tocava. Muito tempo tu ficou? Toquei por um bom tempo. Por uns bons anos. Cinco, seis anos. Uma coisa assim. Legal. E no próximo sábado é o Trevo de Sons. Sexta-feira vai estar rolando o Trevo de Sons. Sexta. No Meme Santo de Casa, que fica ali na Cidade Baixa. É mais ou menos a mesma ideia do Autoral Social Club. É parecido? Como é que funciona? Eu acho que sim, né? Eu acho que sim. É uma reunião de vários compositores. Vai ter um homenageado, que é o Jardim. E aí, acho que rola nessa onda que nem já rolou escuta. O Autoral e agora o Trevo. Tem uma galera, um monte de coletivo agora trabalhando, fazendo isso, né, cara? Que bom, né? Pessoal junto. É bom, é bom. Legal, legal. É bom, é bom. Juntos públicos, junta todo mundo. Rola uma festa. Legal. O que a gente vai curtir agora? Agora a gente vai tocar a Angela Rorô Compasso. Angela Rorô Compasso. Essa vai para o meu amigo Carlinhos Carneiro, que está ali sentadinho. No próximo bloco a gente vai aqui trocar uma ideia com a gente. Ele adora a Angela Rorô. Ele é a Angela Rorô, na realidade. É de bailão ao Léo. É o que pulsa o meu sangue quente É o que faz meu animal ser gente É o meu compasso mais filizado e controlado Estou deixando o ar me respirar Bebendo água pra lubrificar Mirando a mente álcool, proxente Meu alvo é a paz Vou carregar de tudo vida fora Marcas de amor, de luto e espora Deixo alegria e dor ao ir embora Amo a vida a cada segundo Pois pra viver eu transformei meu mundo Abro feliz o peito É o meu direito É o que pulsa o meu sangue quente É o que faz meu animal ser gente É o meu compasso mais filizado e controlado Estou deixando o ar me respirar Bebendo água pra lubrificar Mirando a mente álcool, proxente Meu alvo é a paz Vou carregar de tudo vida fora Marcas de amor, de luto e espora Deixo alegria e dor ao ir embora Amo a vida a cada segundo Pois pra viver eu transformei meu mundo Abro feliz o peito É o meu direito É o que pulsa o meu sangue quente É o que faz meu animal ser gente É o meu compasso mais civilizado e controlado É o meu compasso mais civilizado e controlado Tá aí, esse foi o Ed Bailão ao Léo, muito obrigado galera até a próxima, bom show na sexta-feira e agora a gente vai para o intervalo rapidinho, tem uma propaganda eleitoral obrigatória na volta, quem está por aqui para trocar aquela ideia comigo, é o Carlinhos Carneiro da BD Obaldi, lançando o disco BD no próximo final de semana, fica ligado a gente vai falar mais sobre isso e tem mais de ruajo de volta com o radar aqui pela TVE estou recebendo a presença de Carlos Carneiro da BD Obaldi, está aqui BD que vai lançar disco, já lançou na realidade, mas nesse final de semana dia 31 e dia 1º no Teatro São Pedro, com a abertura desse rapaz bonito que está aqui tocando para a gente o Juruágio, vulgo Oliveira ou Oliveira vulgo Juruágio, a gente não sabe a gente não definiu ainda como é que é a história, e aí Carlinhos beleza? E aí Sassá, estamos aí um momento muito feliz da BD, a gente está lançando esse disco que é uma verdadeira uma jornada porque ele é a finalização de uma trilogia e a gente está desde 2008 trabalhando nesse material todo que fez os três discos e esse é o disco mais especial da trilogia, porque ele foi originalmente ia ser um EP e acabou virando uma grande obra, um disco extremamente conceitual, do qual a gente está muito orgulhoso e para coroar esse orgulho toda essa felicidade toda lançar no Teatro São Pedro com dois dias aí vai ser uma grande festa com shows maravilhosos também no começo do espetáculo essa trilogia é baseada num autor, né? Qual é o autor? é o Kurt Vonnegut que eu quando eu li assim há um tempo atrás lá por 2008 por aí eu pirei muito e aí eu fui conhecer a obra dele eu li o primeiro um livro chamado Café da Manhã dos Campeões e eu curti muito eu disse fazia muito tempo que a literatura não me batia tanto assim de eu pensar assim alguém me entendeu e aí quando eu li aquilo eu fui ler as outras coisas dele eu disse continua me entendendo me entendeu a vida inteira esse cara e ele tem um monte de coisas que a gente foi usando dentro dos três discos assim não necessariamente em letra não necessariamente esteticamente mas coisas bem mais sutis assim como por exemplo um negócio que ele tem que ele usou um mesmo personagem que é o Kilgore Trout ao longo de toda a carreira dele toda a trilogia durante não, ele o Kurt Vonnegut usou o mesmo personagem durante 30 anos de livros e ensaios e tudo mais e aí a gente na nossa viagem a gente adaptou o Kilgore Trout pra uma música a gente pegou uma música e a gente usa essa mesma música em oito versões diferentes ao longo dos três discos então ela parece totalmente diferente ninguém às vezes não consegue nem reconhecer que é a mesma música mas que a gente foi usando assim e é bem semelhante ao jeito que ele usa que o Kilgore Trout ia mudando assim e o nome do disco Gilgongo tem base tem base dentro dos contos dele ou no caso da literatura dele isso vem dentro vem da literatura do Kilgore Trout o personagem dele que uma hora num dado momento do Café da Manhã dos Campeões ele conta que o Kilgore Trout tinha um conto que era sobre uma raça alienígena anti-ecológica que a cada extinção vibrava com gritos da palavra Gilgongo essa e aí na hora de inventar o disco esse que a gente tá lançando ia ser um EP a gente foi botando um monte de coisa e a gente resolveu criar um programa de rádio e aí a gente como vai ser esse programa de rádio eu só tive uma ideia assim vamos acabar com a rádio ela vai ser extinta com o rádio no caso com a rádio essa rádio específica a rádio Dutcher a rádio Dutcher exatamente e aí a gente convidou a Kátia Suma pra participar e ela e o Plato de Vorá que são os locutores da rádio que ficam ao longo do disco entrando da vinheta tem tudo mais tem comercial que é feito com outro pessoal tem comerciais tem tudo no disco anterior tinha alguma coisa assim em alemão não tinha? é, tinha uma moça lendo textos em alemão textos do Kurt Vonnegut e aí a gente faz com que no final essa rádio acabe com a invasão de alienígenas dentro da rádio gritando Gilgongo e a extinção de uma rádio coisa que curiosamente aconteceu depois que a gente já tinha feito que a saudosa Ipanema foi extinta também e justamente a voz mais icônica emblemática da Ipanema era a Kátia Suma que tá no nosso disco e aonde eu tinha um programa com o Plato de Vorá e aí todas essas coisas acabaram unindo e transformando o trabalho numa coisa mais profunda não mas mais cheia de eu me lembro que no show do outro disco vocês largavam as vinhetas assim até tocaram no São Pedro lá vocês lançavam as vinhetas em alemão no meio do show vai ter nesse show as vinhetas não nesse disco dessa vez o show a nossa ideia é o show ser totalmente diferente do disco porque o disco ele funciona muito bem como disco ele funciona tu ouvindo ele tem até a experiência mais legal de se ouvir é tu ouvindo tipo no Spotify ou no Deezer sem pagar porque daí entra as propagandas do Spotify e do Deezer também no meio e daí parece que tá tudo fazendo parte do programa e aí a gente acho que o mais legal é a gente manter porque o nosso show Modéstia Aparte tá muito bom atualmente a gente tá com uma banda tá bem azeitada ali o Lucas e o Guilherme que são nossos músicos contratados baixista e baterista já tão com a gente há um tempo e a gente tá super bem engrenado assim então mexer nisso daí seria muito trabalho e não precisava tá legal do jeito que tá então a gente só incluiu as músicas dentro do show e vamos manter o clima do show da BD até porque a nossa ideia é no futuro fazer um projeto ao vivo misturando também essas músicas aí do 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 disco dos três discos dos três discos de lançar de repente a trilogia né num fechado não isso já é um projeto do pessoal da HBB que é a nossa gravadora lá eles já já propuseram de fazer uma caixinha pra vender os três discos e querem fazer também um vinil com um best off que legal que legal pra não estourar o nosso tempo vamos curtir mais uma do Juruage depois a gente bate um papo rapidinho pra saber do trabalho dele o Carlinhos fica com a gente aqui e a gente vai ficar apreciando aqui o nosso amigo Oliveira o Carlinhos fica com a gente E aí E aí E aí E aí E aí Louncing Melodies E aí Paro quanto sou um louco pra chegar Cansado de correr pra te namorar Louco de amor, louco de paixão Vou girando o mundo nessa emoção Paro quanto sou um louco pra chegar Cansado de correr pra te namorar Louco de amor, louco de paixão O mundo nessa emoção Paro quanto sou um louco pra chegar Cansado de amor Amor Do mundo nessa emoção Do mundo nessa emoção Tá aí, esse é o Juru Ajo Nosso amigo Oliveira que tá aqui Vai fazer abertura do show de lançamento Show de abertura de lançamento Uma das atrações de abertura do show Uma das atrações tem mais É porque na verdade assim A gente vai fazer dois shows de abertura Duas atrações de abertura Ao mesmo tempo Vai rolar A gente vai fazer Não sei nem se tu já sabe disso Tá sabendo agora Tá sabendo agora Vai ser o seguinte Vai ter os 50 tons de blues Que ano passado Quando a gente tocou no Teatro São Pedro Eles iam tocar Mas aí o Renato Velho Que é um dos membros dos 50 tons de blues Adoeceu, não pôde ir Teve um problema hospitalar Daí eles vão fazer uma parte do show E outra parte o Juru Ajo Daí nos dois dias eles vão revezar Um fica no palco E o outro lá na frente Depois no outro dia Um vai lá pro palco E o outro na frente Que legal Que legal Então tudo isso vai acontecer Sábado e domingo Sábado e domingo Lá no Teatro São Pedro No sábado às 21 horas E no domingo às 20 horas Aqui ó A gente tá com o CD do Juru Ajo Aqui ó Que é capa também do mesmo O cara que fez essa capa aqui Fez também a do disco da BD Que é o Léo Laje Que tá fazendo todas as capas de disco do Planeta Eu acho das melhores bandas Porque merece Porque ele faz um trabalho sempre chocante Assim muito legal E em ambas as capas Estão aí capas super bonitas E sempre um baita artista E esse CD aqui de Juru Ajo Sim Quanto tempo já tem? Eu terminei ele Início de 2014 Finalizei o CD E tô começando a lançar agora Na verdade A parte musical Terminei em 2014 E tinha as questões da capa E outras questões do lançamento Então tô começando a lançar agora Legal Valeu por ter vindo aqui A correria né Chegou voado Aqui veio direto do aeroporto Não deu nem tempo de ligar a pedaleira Porque tem os pedais Tem a gravação dos beatbox Que tu faz Na verdade tem um baixo Assim que é o oitavas Algumas cordas do violão Pra tirar o grave Seria um baixo assim É impressionante Tem que falar pra todo mundo Que tá assistindo Que tudo isso daqui Ele tava fazendo só com a boca E com o violão Com a boca e com o violão O Juru Ajo Ele tem um negócio popular Mas também tem Ele vem de uma escola Erudita Assim e tudo mais E tem um trabalho fantástico Agradeço aí o Carlinhos Agradeço muito o convite De todos né Tanto do Carlinhos Da BD Pra essa grande oportunidade Tocar no Teatro São Pedro E do Sassá aqui O pessoal do Radar Que tantos anos Eu prestigio esse programa Legal valeu O melhor programa do Brasil O prazer é todo nosso Carlinhos Obrigado Bom show lá Eu que agradeço Sassá valeu Tamo junto mano Sempre Vamos lá né Porque o Sassá participou Do nosso disco Tem tem Já recebi o E-Card lá Já recebi a lista do E-Card Já tá tudo certo Galera Muito obrigado Terem estado com a gente Até aqui Amanhã tem Gruvorama Aqui no Radar Imperdível Sonzeira instrumental Eles que vão tocar Quinta-feira No projeto O Ocidente Acústico O mês Boca fechada Não entra mosca Se liga Mais Juruagem Agora pra encerrar o Radar Sem miseria Que tu é um galleiro Para o povo Que tu é um galleiro Dá-lhe vida Sem miseria Tchau, tchau 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 Tchau